Saca só essa imagem. Nela, a gente pode notar claramente que são os personagens do desenho Simpsons. Tem aí, ó, aquele policial lá, o chefe, tem também o ajudante dele. Bom, mas peraí, e aquele cara loiro ali atrás, segurando aquela bandeira ali, com um olhar estranho? É quem eu tô pensando? Joel! Mas não é possível, será que os Simpsons previram isso também? Bem, previram o Torcedor Misterioso segurando a bandeira do Brasil? Teria o Simpsons pacto com o Capiroto? Ou será que eles fazem parte dos Illuminatis? Ah, mas agora esse canal virou o canal do Torcedor Misterioso. Só fala do Torcedor Misterioso. Eu não estou suportando mais. Eu disse que não ia mais fazer vídeo do Torcedor Misterioso, a não ser que acontecesse alguma coisa muito doida. E em minha defesa, eu quero dizer que esse vídeo não é especificamente sobre o Torcedor Misterioso. E agora não é mais misterioso, né? Todo mundo sabe que é um russo lá chamado Yuri Torsky. E sim, para resolver um mistério que inclusive vocês me pediram lá no Instagram. Então, ao invés de ficar reclamando aí, me segue lá no Insta e me manda a sua sugestão de vídeo. Eu não quero! Bom, recentemente, mais precisamente ontem, começou a circular pela internet essa imagem. E ela está deixando muita gente intrigada. Provavelmente você já viu ela passando aí na sua timeline no Facebook. Ah, nunca nem vi. Essa imagem está viralizando a internet. Nesse exato momento que eu estou gravando o vídeo, ela já passa de 76 mil compartilhamentos no Facebook. Porra! E o que está deixando a galera aí com a pulga atrás da orelha é que claramente vemos lá atrás um cara loiro em meio a uma torcida com um olhar misterioso e segurando uma bandeira. Se isso não for uma referência ao nosso Torcedor Misterioso, eu não sei mais o que é. Inclusive, parece que o poder dele não funcionou no último jogo do Brasil, né? A não ser, é claro, que ele estava usando alguma camiseta da Bélgica. Eu não assumo esse B.O. Todo mundo sabe que o desenho dos Simpsons são responsáveis por acertarem bastante previsões. Se você der uma pesquisada aí no YouTube, vai ver que existem milhares de vídeos falando sobre as previsões que os Simpsons acertaram. Mas na minha humilde opinião, os Simpsons têm tantos episódios que são produzidos ali desde a década de 80 que é claro que um ou outro eles vão acertar. O que acontece é que a galera acaba enfatizando os acertos e não os erros. É verdade. E é claro também que muitas das imagens que vemos na internet dos Simpsons prevendo o futuro são fakes. A galera que faz montagem aí só pra tumultuar na internet. E sabe o que mais é fake? Essa imagem do Torcedor Misterioso num suposto episódio dos Simpsons. Sim, galera, essa imagem é uma montagem. Muita piada! E o episódio que usaram pra fazer essa montagem foi um episódio de 1997. O episódio 5 da nona temporada que se chama Família Cartucho. Inclusive na imagem original do episódio dá pra notar aí que não é o Torcedor Misterioso que está atrás aí do policial. E sim esse outro personagem aí de cabelinho vermelho aí que eu não sei o nome. Peguei vocês, enganei vocês... Caralho! E esse episódio é aquele episódio tão polêmico aí que a galera ficou falando que os Simpsons teriam previsto a final dessa Copa do Mundo entre México e Portugal. Este jogo irá determinar de uma vez por todas qual a maior nação da terra, se México ou Portugal. O que, é claro, não houve. México foi eliminado pelo Brasil e Portugal pelo Uruguai. E esse episódio já existe há tanto tempo que se um dia vierem a se enfrentar México e Portugal numa final de Copa do Mundo, é claro que eles vão reviver esse episódio dizendo que os Simpsons preveram. E a história do episódio é o seguinte, a final do Torneio Mundial de Futebol vai se passar em Springfield. E é claro, o Bart fica pentelhando lá o seu pai pra levar ele no estádio pra poder assistir. Ei pai, por que nunca nos levou pra ver um jogo de futebol? Então o Homer leva a sua família pra assistir a final que vai ser entre Portugal e México. E uma cena engraçada desse episódio é que aparece o Pelé lá no momento, lá no estádio, faz uma propaganda lá de um papel de cera, ganha um saco de dinheiro e vai embora. E logo em seguida a torcida lá acaba caindo na porrada, o que acaba se expandindo até pra uma guerra civil na cidade inteira. E é claro, eu não vou contar o resto do episódio, se você quiser, dá uma procurada aí que você vai achar. Mas e aí, você acreditou que o nosso torcedor misterioso apareceu? Num episódio do Simpsons? Ah, não! Foi tapeado mais uma vez? Mas a gente inventa cada coisa! Ou já está ficando mais ligeiro depois que começou a assistir os vídeos desse canal? Exatamente! Escreve aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Galera, lembrando que quem quiser me mandar sugestões, me segue no Instagram e me manda um direct. A gente se vê no próximo vídeo, fiquem todos com Deus e até mais. Tchau! 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 Tchau!